Uma preocupação, um alerta importante para a gente. Hoje foi divulgado o número, um triste recorde. 987 pessoas morreram no Brasil em 2022 por causa da dengue. E é um recorde porque desde 2008, quando as mortes por dengue são organizadas em estatísticas, enfim, as tabelas são feitas todas corretamente, segundo a Sociedade Brasileira de Epidemiologia, nunca tantas pessoas morreram em um ano por dengue como nesse ano de 2022. Então, só para a gente comparar, olha só, no ano passado, 2021, 246 mortes. É um aumento de 400%. E a explicação para isso, as condições climáticas agravaram a situação, a falta de campanhas para lembrar as pessoas que dengue não é só um verão, não. Todo verão a gente tem que se preocupar com isso. E eu falo das chuvas porque vem chuva, a água se acumula nos quintais, nas piscinas que não tem manutenção, nos vasos, nos jardins, pneus, utensílios jogados de forma inadequada. Então, tudo isso provoca um aumento, a proliferação do mosquito da dengue, das contaminações e das mortes. Então, a gente está só começando essa temporada de chuvarada e com esse número já preocupante de 987 mortos por dengue no Brasil em 2022. Se você está ouvindo a gente aqui agora no Entre Nós, lembra do seu quintal, lembra de dar uma olhadinha no quintal do vizinho, de dar um toque para quem está se esquecendo que dengue mata. O Instituto Butantan, em São Paulo, tem uma pesquisa que está avançando bem para criar uma vacina contra a dengue, mas ela não existe ainda. É para daqui a alguns anos ainda a gente avançar nessa pesquisa e efetivamente... O cuidado que a gente tem que ter hoje é com a limpeza, é com a higiene das nossas casas, quintais, jardins, na educação das pessoas que vivem com a gente, que vivem ao nosso redor. Passe essa informação adiante, que é muito importante e a chuvarada, como eu disse, só começando, né, Fábio? É isso, período de chuvas só começando, ele vem firme até fevereiro, até março, então é muito relevante, o assunto que você levantou realmente é muito relevante, de fundamental importância, é bom prestar atenção realmente. 4 horas 4 minutos...